Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Biano Alves, deixa um like aí no vídeo já, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas aí para que possa ajudar as pessoas a tocar também, né? Que é gostoso tocar um violãozinho entre amigos, em banda, de qualquer maneira. A música que eu vou passar hoje para vocês é a música sinônimo do Estãozinho Chororó e o Zé Ramalho. É uma música que eu já tinha começado a fazer há um tempo atrás, mas como ela tem um solo no meio de um violão que é um pouco complicado, não é fácil, mas também não é difícil. Se você colocar dedicação na ponta dos dedos aí, rapidinho você está tocando. Então eu vou passá-la de forma simplificada, né? Para as pessoas que às vezes não entendem aí, ou falam que está errado, ou isso, ou aquilo, é um canal para pessoas que estão começando aí, né? Estão querendo tocar ou já tocam um pouquinho, quer ir um pouco mais além. Então, o que eu fiz? Nós vamos simplificar a música toda e para quem não quiser fazer o solo do meio, eu vou colocar o solo do meio lá no final, na velocidade normal, depois da velocidade lentinho para quem quiser pegar. Aí é só dedicar que faz. E eu vou passar a harmonia, o solo do início, né? Aqueles vídeos de sempre que eu sempre faço para vocês, certo? Vamos lá então. Tchau. 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 Então vamos lá, pessoal. Essa música tem dois violões ou mais, tem violão de nylon, né? Tem um bandolim, se eu não me engano. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma junção como se estivesse fazendo dois violões ao mesmo tempo. Lógico que não dá para fazer aquele monte de coisa, então nós vamos simplificar para ficar a música o mais cheio possível, né? Para que você possa cantar. Se tiver dois violões é legal, que aí cada um tira uma partinha. Se tiver três nessa música é melhor ainda, porque dois vão solar e um vai fazer a base. Então vamos lá. O tom dessa música é Dó maior. Eu vou passar a levada primeiro, porque você vai sair do início da música e já vai cair direto na levada, que é isso aqui, né? Levada muito simples. É isso aqui. Eu vou fazer a velocidade normal. Isso é uma variação. Não precisa fazer isso, porque para quem é iniciante não vai conseguir. Lógico que vai conseguir, mas com um pouquinho de treino que não é difícil. Então é isso aqui. Certo? Vamos lá. A levada é isso aqui. A levada é isso aqui. Certo? Certo? Então é muito simples. Já a introdução vai sair daqui da terceira casa, com o dedo três. Eu faço assim com o dedo três, porque você já vai cair no acorde aqui, então o seu dedo só vai descer para cá, para a quinta casa, na terceira corda. Ou você vai descer para a terceira casa, quinta corda, perdão. Então é isso aqui, tem gente que faz isso aqui, fica legal, mas fica longe para quem está iniciando. Então já começa daqui. Então você vai sair da sexta corda, da sexta corda, perdão, terceira casa, com o dedo três, vai fazer isso aqui, bater. Você pode até deixar o dedo aqui, aliás, não deixa não, porque isso vai se atrapalhar. Você vai fazer isso aqui, ó. Bater, na terceira casa, sexta corda. Aí corda solta, quinta corda. Prendeu com o dedo três de novo, mais a quinta corda, terceira casa. Quarta corda solta e... Então é isso aqui, ó. Tá vendo? Já caiu direto no acorde, ó. Aí, caiu no dó. Sol. É o acorde sol com nono aqui, porém você vai tirar o dedo e vai deixar aqui, ó, na segunda casa, quinta corda, que é o sol com si, né. Ré menor. Agora que vai fazer a junção como se fosse os dois violões. Você vai fazer esse Fá com nono aqui, vai montar, colocar o seu dedo um aqui na primeira casa, segunda corda. O seu dedo três na terceira casa, quarta corda. E o seu dedo um aqui na primeira corda, terceira casa também. Fica esse Fá com nono aqui, tá vendo? Esse dedo aqui não usa. Fica só isso aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vai fazer esse aqui, ó. Vai bater, ó. Vai bater as duas cordas. Isso é na montagem, quando você montar o acorde aqui, certo? Mas o que você vai sair das duas cordas soltas aqui, ó. Tá vendo? Você pode até deixar esses dedos aqui, junto. Já aqui, montado aqui. Dedo um aqui. Na primeira casa, segunda corda. E o dedo quatro. Na terceira casa, primeira corda. O que você vai fazer? Vai fazer essas duas cordas soltas aqui, ó. A corda quatro e a corda três. Aí você já coloca o dedo dois. Prendendo a quarta corda. Segunda casa. E essa passagezinha é uma passagezinha rápida, na verdade. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. E o seu dedo três já vai para a terceira casa, quarta corda. Então é isso aqui, ó. Voltou. De novo, ó. Vai bater as três, ó. Ó. Tá vendo que eu tô batendo as três aqui, ó. Mais pertinho. Vamos ver se dá para ficar, para ver mais ainda. Eu deixo aqui, ó. Os dedos, ó. 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 Certo? O solinho também, esse solo é bem simplesinho, bem facinho. Não tem segredo. Vai deixar o seu dedo, aqui, ó. Seu dedo quatro na sétima casa. Oitava casa, aliás. E vai fazer isso aqui, ó. Vou mostrar devagarzinho para vocês. Ó. 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 Paletada para baixo e para cima. Olha só. Vai fazer até aqui. Devagarzinho, ó. Vamos por partezinha, ó. A outra parte. Aliás. Ó. 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 Quando chegar aqui no finalzinho, vai fazer isso aqui, ó. Que é. Ó. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Vamos lá. Ó. Ó. Isso é o seguinte. Se tiver em dois violões. Se não tiver, você vai fazer isso aqui. Ó. Enquanto o outro vai fazer o solo. O cara vai entrar. Aí o cara vai entrar. Certo? Se tiver, em dois violões. Agora, se não tiver, isso aqui é um canal para iniciantes. Eu não posso ensinar fingerstyle aqui, porque vai fugir do padrão, né? Então, é isso aqui. Vamos passar mais uma vez, devagarzinho, ó. Parou. Esse é o solozinho. Aí, quem tiver solando e quiser ajudar aqui também e fazer. Isso é uma oitava do que o outro está fazendo aqui, ó. Vai estar fazendo junto, mas não é uma corda mais aguda. Então, é isso aqui, ó. Sai daqui da sétima casa, corda três. Dedo três, ó. Quinta casa, corda dois. Dedo um. Sexta casa. Corda dois. Né? Dedo dois. Voltou. Voltou de novo para onde partiu o i. Sete. Cinco. Sete. Corda quatro. Corda quatro. Casa cinco. Sete. Corda três. Casa cinco. Sete. Finalizou aqui na quinta casa. Terceira corda. Certo? Agora, vamos para os acordes da música e alguns detalhes que tem no meio. Tentar simplificar. Ou eu passo e quem quiser fazer faz. Quem não quiser fazer pode passar direto também, que dá certo do mesmo jeito. Vamos lá. Olha só. Os acordes da música é bem fácil até chegar num pedacinho na frente. Vamos passar. Dó. Sol com baixo em si. É. Vai para Ré menor. Aí faz aquele lacinho. Né? Mesma coisa. Ré menor. Mesma coisa. Agora, nessa parte aqui. É o seguinte, nessa parte. Nessa parte, a harmonia fica fazendo a harmonia simples. Aí faz o violão e o bandolim junto, né? Então, é. Certo? O violão, um dos violões, ou dois violões, eu fazia isso aqui. Sol. Fá. Sol de novo. Ré menor. Agora eu vou passar essa parte. Que eu acredito que, se não tiver mais de dois violões fazendo, não é interessante fazer, né? Porque vai perder a harmonia. E você vai, se você estiver cantando, vai ser difícil você fazer isso aqui, que é. Então, é. Como se estivesse fazendo aquilo. Aí. Na corda quarta, na quarta corda, você arrasta aqui da terceira casa até a quinta. Voltou. Segunda. Casa. Quarta corda. Corda solta. Quinta corda. Terceira casa. Segunda casa. Quinta corda. Sexta corda. Terceira casa. Solta. Sexta corda de novo. Terceira casa. Primeira casa aqui. Sexta corda. Corda solta. Então, é isso aqui, ó. Né? Então, é isso aqui, ó. O certo é você fazer isso aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá vendo? Vem com dó de novo, né? Vamos, o refrão. Mesmo os acordes. Não sabe quem vai machucar. Aí, na hora que vai entrar o Zé Ramalho, ele vai pra... Certo? Então, vai. Eu vou passar, então, essa passagezinha aqui, de uma maneira mais simples, pra quem quiser fazer, Quem não quiser faz só os acordes mesmo Certo? Olha só, pra entrar o Zé Ramalho Então vai fazer isso aqui Pra ir pro Sol Então é Dó Quem tiver em dois violões faz Um faz a base e o outro faz isso aqui Então faz, sai daqui da terceira casa Quinta corda Essa parte vai ser toda na quinta corda Então aqui, ó Terceira Quinta Casa Arrasta até a sétima Volta pra quinta E faz isso aqui, ó Parte da sétima aqui, com o dedo 1 Ó Décima casa Corda 2 Dedo 4 Oitava casa Corda 2 ainda Dedo 2 Sétima casa Corda 2 Nona casa Dedo 3 E corda 3 Sétima casa Corda 3 Dedo 1 E O permanece aqui O dedo faz, ó Aí só coloca o dedo aqui, ó Na nona casa Quarta corda E esse pra baixo e pra cima Então é Então é Sol E lá menor Aí já faz no dó, né No lá menor aqui, ó Batendo as cordas graves aqui, ó Quinta, quarta e terceira O dedo 2 já passa aqui pra cima Pra quinta corda Segunda casa Ó Vai ficar um pouco diferente Vai ficar isso aqui, ó Pela miséria Que tem a fé Esse Já vai ser aqui na segunda casa Quarta corda Solta Pressionou Quarta corda Com o dedo 2 Ou com o dedo 1 Quem preferir Corda solta 3 Pressionou E Isso na segunda casa Então é E lá E lá E lá menor Aí Ó Acorde Pode fazer pra ficar mais fácil Pra que você já conhece o acorde Então faz isso aqui, ó A menor, tá vendo, ó O sol aqui Com nona Com baixo em si Lá menor Aí só faz o Aí Isso aqui já é Né O Ré Com baixo aqui Em Fá sustenido Então é Ré, né Ou faz o Ré também Quem não quiser fazer Esse Que fica muito rápido Faz isso aqui Ó Ó Tá vendo Simples Pode fazer assim também, ó Simplificar mais ainda Certo? Faz É Deixa eu ver o que mais tem Aí vai entrar o refrão, né Amor é Amor é feito de Mas onde Canto pede a razão Dó Aí não Só dó Ninguém vai machucar São duas vezes Aí é a hora que vai entrar o solo, né Aí é a hora que vai entrar o solo, né Aí o que que eu vou fazer Pra não ficar muito comprido O vídeo Vai dar mais do que 20 minutos aí Eu vou gravar o solo Da velocidade normal E vou colocar no final do vídeo E E E vou gravar na velocidade lenta também Um pouco bem mais lento Pra 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 Quem quiser pegar, né Fica lá no finalzinho do Do vídeo O solo Certo? Pessoal, muito obrigado Esse foi o vídeo de hoje É Vou ver se eu consigo fazer mais um videozinho amanhã pra vocês Se eu não conseguir fazer Fica pra semana que vem Certo? Fiquem todos com Deus aí Um abração Fica pra semana Fica pra semana